É estranha a gente não? Olá pessoal, bom dia. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós estamos aqui no bairro Grotão, aqui em Cachoeira de Minas, conversando um pouco aqui com o Tonho, com o pai dele do Sonico. Conhecendo um pouco da família deles, mas a gente está acompanhando de quem vai pôr a boiada do carro daqui a pouco. Ah, para despesa, né, companheira? Tudo bom? Qual que é o nome mesmo do senhor? Tonho, tudo bom, Tonho? Tudo bom, senhor? Bom, graças a Deus, tudo bem. São leitinho para despesas aí, Tonho? É o leitinho para despesas. A vaquinha não estranha a gente, não? Não, olha lá, cara. A gente está acostumada, né? O tempo agora é ruim, né, para no frio... Agora... O que é? Abra o leite, tudo, né? Agora quebra bem o leite, Tonho. Ah! Vocês têm quantas vaquinhas para despesas? Umas duas? Ah, vocês controlam, né, pá? Para não fartar o leite. Aí faz um queijinho, Tonho? Ah, quando o leite está sobrando, aí faz isso, né? Pode não fazer nada. Agora é mais para... Aí é só para não ir tomar, né? Fazer um bolo. É, é isso, fazer um bolinho. Oi, que joia. Aqui, esse terreno que é seu? É, que não faz. É? Vai até onde? Vai até ali em cima? É, até ali na beira apaiadinha, né? Ah, ali na beira apaiadinha, ali? Aquela casa lá é de um tio seu, lá que... É a casa velha? Irmão do seu pai? Não, que a casa lá é a casa do meu avô. Ela é do pai e da minha mãe. Minha mãe foi criada lá naquela casa lá. A sua mãe foi criada lá, Tonho? Então, esse terreno aqui é tudo a fama do meu avô, que é o pai da minha mãe. Ah, o pai da sua mãe. Daí a mãe dela morreu, ela herdou aqui e nós estamos aqui até hoje. Minha avô também já é morto. Ele já faleceu. Ele faleceu. Nós estamos aqui, que era o meu avô, Adriano. Ô, Tonho, vocês trabalham com o quê? Que mexem com o quê? Mexem com o quê? Nós mexem com o quê um pouquinho. Tem a lavoura de café, tem um pouquinho de água, planta mesmo. Ah, pra cá tem café também? Tem? É mandioca que vocês plantam? Ah, planta... Antigamente nós plantava bastante, foi. Nós larguei a mão, tava dando muito trabalho, né? Ah, dá muito trabalho. Mas eu acredito que agora, a partir de ano que estiver, nós vamos começar a plantar. Plantar de novo. Você acha que o café dá... Se uma coisa não dá muito certo, a outra dá, né? É, o jeito tem que tentar de tudo um pouquinho, não é mesmo? Ganhar um pouco de dinheiro pra cada lado, né? Pra não ficar só dependendo de um tipo só de sustento, né? Que aí, se um fracassar, tem outra alternativa, né? Mas as coisas andam muito ruim demais, né? Todo mundo tá reclamando, então, onde que eu vou filmar? Nossa! O pessoal tá falando que ficou ruim demais, mesmo a situação. As canguinhas, tudo tá tudo aí, né, Tony? Ah, isso aqui é uma canguinha, eu tô mostrando o rio. Ah, demais, sabe serradinha, boiadinha? Ah, demais, sabe serradinha, boiadinha? Oi, deixa eu filmar, né? Eu tô mostrando o rio. Eu tô mostrando a outra de erradinha, né? Tá mostrando uma boiadinha? Tô. Ô, Tony, faz um serviço com isso aqui? Oi? É, com a boiadinha, faz um serviço com isso ainda? Ah, tá aqui, é. Aqui, ali pra cima, nós plantamos ali, nós teremos comida ali, tudo no casco de boi, tudo no casco de boi. Ah, vocês plantam... Tudo no casco de boi? Tudo no casco de boi, que bom. Então, então, tá... Ah, vocês aram também a terra aqui na boiada também? Opa, você é bom demais, Tony. Ô, Tony, que gostou de morar, né? É bem descampado, o sol bate cedo e a tarde, né? Não tem... Moradão, né? Aqui o carrinho de boi tá cheio de lenha, né? Aí, tu vai levar pro seu filho, né? Ô, Tony, esse carro de boi... Eu não vou levar lenha. Ele canta bem, Tony? Ah, é capaz de cantar sim, ó. O que nós fizemos... O quarto de focão novo nele, isso, o março novo. Aí, tu puxou um café nele ali, eu não cantei nem o carro, não, porque eu não deu certo. Aí, eu acredito. Vou chegar filmando, não tem problema, não? Porque a gente mostra um pouquinho. Ah, aqui é onde você guarda as traias do carro de boi, né, Tony? Olha. Não é assim mesmo, Tony. As coisas não vai... É? É bom assim, quando tá meio... 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 Tudo deitadinho, é? Tem canguinho aqui da época do seu avô? Nossa, canga tudo eu que mandei fazer. Ah, tudo mandou fazer? De que madeira você é feito, hein? Mas aí tem canga, é periço e sapuva. A sapuva, é sapu... O primeiro que eu falo de madeira, sapuva, eu nunca ouvi falar do... É boa também? Hã? É boa madeira assim? É a minha orquita ainda, porque ela é aliviolinha e guiando batuque. A periço é boa, mas é meio pesada, né? A sapuva, você faz a canga de coisa ou as de meia mesmo? É de tudo que é, hein? De tudo? Até de coisa serve também? Serve também. Ah, tem outro carro lindo, hein? Tem outro carro, eu não tinha, né? Aquele que você treina a boiadinha mais nova? É, eu nem põe dinheiro mais nenhum dia. Oi, Sônico, tudo bem com o senhor? Lembro. Lembra de nós? Oh, lembro. Aquele dia lá no Vergueiro. É, lembro. Até o senhor falou, quando você for pra lá, vai lá em casa, lembra? Aí hoje nem viemos lembrar desse senhor, foi lá conversar com o Sônico um pouquinho. Ah, é. O Sônico mora aqui, né, Sônico? Há muitos anos, Sônico? 53 anos. Plantou muito aqui, Sônico? Tô, plantou bastante. Mandioca, o que é mais que o senhor planta? Aqui? De primeiro, esses quintais, hein? Se tá vendo pra cima aí, vai plantar tudo de mandioca. Aqui? Aí é, onde que passa. Tudo é, mas na rua de mandioca. Ali também, ali também, seus... É tudo, hein? É, não é aquela casinha que o senhor tá vendo lá em cima, não. Aquela lá é do... Aquela lá, né? É aquela casinha pra cima. Ali. Onde que é isso? Onde tá a antena, assim? Aí pra baixo ali já é... É, pra baixo ali já é pra cima do caminho ali. Aí ele tá lá, aí. O senhor plantou mil e colheu bem, ou Sônico? Graças a Deus, Sônico. Deu colheita boa? Colheita boa. Esse ano mesmo eu colhi... 150 sacos. 150 sacos? Nossa, que benção, é? São todos guardados, pai. Aí o senhor engorda um porquinho também? Engorda. Nossa, depois o senhor mostra pra nós? Mostra. Oh, Sônico. Tudo bom com o senhor? Graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? Meu nome é Antônio Rodrigo Louro, mas conheço por Nico. Nico. É conhecido aqui em toda a região por Nico, né? É, em toda a região eu conheço o Nico. Sônico, quantos anos o senhor tá? Eu tô com 78. 78? Nossa, o senhor trabalhou muito já, Sônico. Oh, graças a Deus, pai. Sônico, aqui o senhor ganha dinheiro com o quê? Ah, aqui nós mexe com... É, ganha um pouquinho de café. O dinheiro tá difícil de ganhar, né? Tá difícil pra todo lado, né, Sônico? Tá pra todo lado. Todo lado tá complicado, né? Não, tá complicado mesmo. Se não der uma melhora pra nós, nós estamos perdidos aqui na rocha. O senhor chegou a mexer com leite também? Não, mexe pra despesa. Pra despesa, né? Pra despesa. Toda a vida mexeu só pra despesa? Só pra despesa. O forte mesmo era o quê, antigamente? Mas nós mexemos, é milho, mandioca, tem uma boiada de carro e é desse jeito. Toda a vida o senhor teve a boiada de carro? Tive. E tinha muito serviço pra boiada no começo? Primeiro tinha bastante. Eu fazia? Primeiro era só na boiada. Só na boiada? Não tinha trator, não tinha nada, essas coisas de modernidade, senhor? Nada, não tinha nada. Aí eu... O nós aí, o pranto é mil, não é nem o que aro pra nós, merda. Ah, não usa trator, não? Não, não usa não, não é nem o que aro. Ah, por isso que dá roça boa, descaração com boi, fica melhor que... Dá roça boa, porque eu pranto 60 baguinhos de mil, 60 mil baguinhos de mil e já deu 180 cargueiros de mil. 180 cargueiros, que benção, senhor. Sônico. Deus é bom demais, né? Nossa senhora. Que planta e produz mesmo. Pois não, graças a Deus. Ô, Sônico, que raça de porco que é esse? Esse aí é a raça queipiro. Ah, o queipiro. Aquele, aquele, esse, caroca é queipiro. Aquele lá de trás é o... O povo fala que é tribu, mas tem gente que conhece ele por orelha de coer. Orelha de coer, eu filmei um ano de ontem, por orelha de coer mesmo. Ele é pelo liso? É pelo liso, não tem pelo. Ó, tem água com fartura, Sônico? Tem, tem água com fartura. Tudo bem arrumadinho, né? Toda vida o senhor teve dois, três para despesas? Já chega em engorda até quatro. Até quatro? Até quatro. Aí chega o final de ano de sortida? Olha, na hora que engorda aí, faz vender comprador, nós pega, vende um pedaço, um pedaço. Ah, vende, engorda para vender também, né? Engorda para vender. Olha, e o panholzinho é aquele ali que o senhor põe no meio? Ah, aquele ali, quer ver? Nossa, vocês ainda usam o carro do boi direto, né? Ah, né. Nossa, que legal. A gente tá abarrotadinho de milho aí, ó. Até tem em cima ali? Deixa eu subir aqui. Pode subir em cima ali. Até tá na peia aí. Nossa, Sônico. Como é que vocês põem mim nessa altura aqui? Ah, vai para um devocadinho. Vai um jogando para trás? Um jogando para trás. Nossa, mas que fartura, né? Nunca vi um paió tão cheio com esse um. Ainda tem mão cinquenta sacos aqui, quer ver? Ainda tem mão cinquenta sacos? Agora que eu comecei a mexer nele aí, ó. Nossa, que meharada bonita, né? Vem do ano passado. Isso aqui do ano passado. Mas o senhor não vende um pouco? Ah, de vez em quando vende. De vez em quando. Dão para os bezerros aí, né? Nossa, mas que meharada, Tonho. Nossa, que fartura mesmo, né? Vocês são muito trabalhadores, nossa. Beleza? Fartura, mas não tem valor, né? Não tem valor. Desvalorizou muito as coisas do campo, né? O povo antigamente falava que se tivesse um paió de mil tinha tudo. Hoje tem um paió de mil e não tem nada, né? Não tem preço? Não tem preço. O porco também está ruim de preço, né? Está ruim de preço. O gado de corte está ruim. O leite está ruim, né? É, tem que dar uma melhorada para o pessoal da roça. O rapaz vendeu dez boias, doze boias aí. Vendeu a duzento. Agora caiu mais ainda. Caiu mais? Caiu mais. Duzento reais, arroba? É. Nossa, então está feio. Chegou a trezento e cinquenta, lembra? Pois é. Que a vez o leite chegou a três e vinte, né? O bairro aí era um pé de arroz só. Tudo arrozado? Tudo arroz. Chegava lá na cachoeira e vinha um baraco. Todo mundo plantava? Tudo arroz. O bairro aí era mil, feijão. Capesar. E o pênis pescou no boi. E hoje, Sonico, muita gente acabou com o gado de corte, gado de leite, porque não estava compensando tirar leite, né? Não, porque foi quebrou os pais dele. E está pondo gado de corte, esse gado branco. Não sei se para cá está assim já, tá, Tony? Até, tem bastante, gente. Esse gado branco, né? É, largou a mão de mexer com o gado de leite, pô, agora está pondo gado de corte, né? Eu tenho o bairro lá que está tirando leite, tira leite, mas vou falar para o senhor, não está aguentando. Está tirando leite, o que vai aguentar para avançar essa crise que nós estamos passando aí, a hora que vencer essa crise, a turma vai ganhar dinheiro. E eu creio, eu acho, Tony, também que o bairro está mais barato, é uma hora boa, se quem tivesse terreno comprar os bairros, eu acho que depois vai valorizar. Vai, vai, sim. Vai chegar uma hora, você está ali com uns 10 bezerrinhos de corte ali, vai para você aí, dá para ganhar dinheiro. Nós mesmo comprimos uns 8 bezerrinhos e está aí. Eu conheço gente aí que está tirando uma leiteira louca, fez rancho, tudo bem arrumadinho, acabou com o tator, plantou mandioca, acabou com mandioca, acabou com tudo, veio um andar de congonhau, comprou o rancho dele, cortou no pé do rancho dele, tudo com ar, ar aconteceu funcionado, tudo, levou para congonhau. Levou para congonhau. Levou para congonhau? Um lado da, da uma queleira? Aquilo é uma coisa, dá para malhar, não é? O italiano tem um terreno ali também, foi comprando os outros lá, os queijos dele é 40 quilos. 40 quilos? Cada queijo? Nossa. 40 quilos? Com certeza. Mas planta fila reveria também. Com certeza vai tudo para fora, né? Esses queijos levam tudo para fora, lá para a Itália. É, e lá tem valor, né? Seu Nico. Dentro aí. Nossa, capaz, nós não tem luz com nós não. Dentro aí. Tudo bem com a senhora? Bom dia. Como é que o senhor está? Bom dia. Tudo bem? Qual que é o nome da senhora? Margarida. Margarida. Faz muito tempo que vocês são casados já? Quantos anos casados? 54 anos. 53 anos? Nossa, que bênção. Ajudava muito o senhor nas roças também? É, ela anda meio doentinho um pouco, né? Ela falou mesmo. Ela anda meio doentinho. Ajudava de primeiro quando casaram, ajudava também. Nossa, que pindava arroz, né? Pensa aqui no senhor chamar. Não apanhar o café de maia. O senhor falou aquele dia que nós conversamos lá, né? O senhor falou, nossa, a mulher é muito trabalhadeira, né? Muito trabalhadeira. Pantava arroz no sumo tudo aí, né? Que bênção. Na enxada, né? Barra de terra, no engaço, né? No engaço. O que que é engaço, o senhor? Engaço é um coi de pau de dente, né? Vai rapando o ciso. Ah, vai rapando o ciso. É, eu tenho e eu engaço em tudo. Ainda tem ainda? Tem. Depois o senhor almoça pra nós? Almoço. Aí bebe um gosto de leite. Põe pra mim, né? Bebe um gosto de leite. Quantos irmãos o senhor são, ou são Nico? São... Agora tá restando três homens e uma mulher. Mas não é a mulher. Tinha mais gente, mas morreu. Morreu? Morreu. E irmão da senhora? Quantos irmãos o senhor? O irmão dela é seis. Seis irmãos? Seis irmãos. E mora todo pra... Foi algum pra cidade ou tem algum pra roça ainda? Moro tudo pra cidade. Todo pra cidade? Tudo pra cidade. Mas chegou a morar na roça também. Morar na roça. Morar o que pra cima, no dia da minha casa aqui. Hã? É. Aqui é muito bom pra morar, né, só Nico? É bom. Pertinho de cidade, cidade é boa. Meu pai foi casar duas, gente. O pai dela foi casar duas, gente. Ah, foi casar duas vezes? Duas vezes. Na primeira família, ele teve... Seis. Seis. Nossa. Pra segunda, teve nove. Nove? Nossa, é quantos? Quinze irmãos? É bastante. É bastante irmão. É bastante. Quinze irmão? É. Irmão dela mesmo é quatro mulheres e dois homens. Quatro mulheres, digite. Quatro mulheres e dois homens. Dois homens. Pega aqui pra eu esqueçar a perna. Ah, dá licença. A senhora não quer sentar, não? Tem tão bonito pra eu quiser comer. A senhora não vai sentar um pouquinho? Pega a perna. Ô, Sônico, essa casa o senhor fez, é... Depois que o senhor casou, já tinha ela? Não, essa casa que o próprio senhor tem. Eu andei fazendo conta aqui pra... Essa varanda aqui foi eu que fiz. Ah, o senhor que fez? Essa varanda aqui foi eu que fiz, mas... Essa casa que tem mais de 150 anos. Mais de 150 anos, Sônico, essa casa? É. O senhor reformou ela? Deu uma reformadinha, né? Nossa, o senhor caprichou, depois eu leio isso tudo na cozinha. Que bonita. Depois, pra fora, eu mostro, eu sei tudo de barro. Tudo de barro? Tudo de barro. Essa casa é muito antiga. É muito antiga? É. 150 anos, mais ou menos, Sônico falou. 150 anos? Eu faço 150 anos. 150 anos? Quem falou? Eu faço 150 anos, mas eu acho que tem mais de 150 anos. Nossa, Sônico... 60, mais de 60. Mais de 150 anos, né? Tem o seu avô. Quanto tempo foi que o seu avô morreu? Da época do avô... O avô dela? Nossa. O avô dela morreu com 50 anos. Mas se filmasse a casa feia... Ô, Sônico, aqui... Nossa. Ô, Sônico, aqui já aconteceu o acidente com... Filma. É de cobra, picar alguém, assim, pras roças aí? Ah, bem, eu acho, não. Não sei. Mas aconteceu, na época do passado, acontecia de cobra pegar os outros, o quê? As cabelhas? Aqui aconteceu de pegar uma parte de gente. É? E usava o quê, Sônico, pra... Pra ficar velho, né? Pra curar a pessoa e morrer ou... Na caia, não tinha remédio. Correr pro hospital, né? Ah, tinha um hospital já? Hospital, tinha que ir pros alegres. Aqui mesmo não tinha? Não, aí não tinha nada. Aí não tem apoio de nada aí pra cuidar de uma doença, uma cobra, aí não tem nada. Não tinha recurso, ouro, essas coisas? Nem hoje não tem. Porque aqui é terra boa de baixada, daí dá muita cobra, né? Não, dá muita cobra, sim. Eu cheguei a matar uma cascazé ali no... No arrepende ali. É? De noite. Não, eu vi me entrar ali, a mulher falou, entrou um negócio aqui, Tipo, um navio, uma cascazé. É. E o caipulho... Nossa, pediu que a galinha... Galinha em volta do terreiro é bom por causa disso, que chama atenção, né? É bom no terreiro por causa disso mesmo, porque ela... Ela é de vinha, ela fica admirando, né? Bom também que a galinha angola, aquela que faz... Não, angola mesmo. A angola não passa uma beleza, cata o bichinho em tudo. É, cata o bichinho e alerta também se tiver algum bicho em volta e cobra, sabe? As coisas, ela começa a piar ali, né? Claro, começa a piar, vem. No final do ano passado, vem aqui. Vocês estão pôndo nelóre aqui também já? Ah, não, eu não gosto de nelóre, não. Por que, Antônio? Ah, eu... Você acha meio estourado pra mexer? Mas o gado nelóre é um gado bom, mas ele é bom pra gente que tem bastante larguejo, né? O gado é um gado que gosta de andar bastante, né? Ah, nelóre é menor, tem que manter muito no coxo, se for... Os pastinhos nossos, os pastinhos de caninha, não dá muito certo pra nós, não. Mais mestiço mesmo, Antônio? É, nós é um gado mais cruzado, né? O pastinho desses seus também, ou vocês alugam? O pastinho tá ali, é pedacinho de caninha de terra, era assim que o meu pai recebeu do... do meu avô, que é o pai dele. Ele é irmão... Os outros herdeiros lá, os outros hermandais, rendeu tudo, e ele não quis vender o pedacinho dele, então ele... ele tirou o pedacinho dele, então, de vez em quando, aí põe uns reservinhos ali, pá. Pra aproveitar o pastinho. Ô, Antônio, aqui foi tudo seu avô, o seu tio mora pra lá, não é? Alguerdo, ele mora pra lá. Pra lá, aqui foi tudo seu avô no passado? Ah, não, aqui era... foi do meu bisavô. Ah, do bisavô, era dono disso aqui tudo, tui? Era praticamente dono desse grotão. Do lado da sua mãe? Não, do lado do meu pai. Ah, do lado do seu pai? Aí daqui pra cá, era do lado da minha mãe. Ah, daqui pra cá, da... A divisa aqui era o corvo, subia aqui, essa grota aqui pra cima, aqui, praticamente, era do lado da avó da minha mãe. Nossa, tui, até aqui tudo dá pra andar, trator, parar, né? Não, aqui era. Pois é. Aqui tem esse bairro norte que nós moramos aqui, tinha um grotão que era praticamente de... Antigamente era praticamente três donos, né? Três donos? Três donos. E dois eram do lado da família sua? Era o Nicolope, que é o avô do meu pai, que é o pai da minha avó, que é a mãe do meu pai ali. Depois tinha aqui o Antônio Nilson, que é o avô da minha mãe, e a grota pro lado de lá era do... Era do... Do pai do... Vou chamar o velho aqui. Agora esqueci o nome do Antônio lá. Era dono daquela parte de lá? Era a parte de lá. E aqui era pra cá, era a dona, era do meu bisavô, que é o avô da minha mãe, e o outro aqui era do Nicolope, que era o avô do meu pai. Então era praticamente três donos, só. Ô, Toninho, no passado, será que você já mexia com plantação de mandioca aqui na época do seu bisavô? Antigamente o povo plantava assim, né? É, só que corria um pouquinho, né? Mas era pro porvio mesmo? Fazer o porvio mesmo? Era o porvio, o povo tinha as maquinhas aí de mandioca, e ele puxava tudo no carro de boi. Ah, entendi. Fazia massa e vendia massa? Como que era? É, fazia o porvio, né? Porvio. É, só que era coisa que tinha linda, né? Agora aqui em Cachoeira tem fábrica, né? Ah, tem bastante fábrica, tem porvio, né? Esse porvio, Toninho, é pra fazer o quê? Ah, por fazer biscoito. Ah, pra fazer biscoito. Faz quinto, né? Esse amido, o que? Sabe, é o mesmo porvio? É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E tem a mandioca certa pra plantar, pra fazer a... Que dá certo pra fazer o porvio? Hã? Tem a mandioca certa, vamos por tipo essa aqui? Essa aí, mandioca fazia pro índio. Ela não serve pra cozinhar, não, Toninho? Ah, o povo fala que é mandioca brava, né? Mas eu acho que hoje em dia até não tem mandioca brava, mais nada, né? Mandioca brava é aquela do índio, né? Que sabe? Que veio. Eu plantava essa mandioca aí, né? E sempre tinha... É, tinha uma lenda, né? A outra pra poder comer, né? Pra poder cozinhar, né? Tinha uma lenda, né? Que sabe que se comesse... Isso aí era negócio de mandioca brava, mas que não tem nada, não. Quanto tempo pra plantar mandioca? Pode plantar no mesmo lugar, Toninho? Assim, vamos por plantar uma safra, pode plantar outro no mesmo lugar? Se quiser plantar, pode plantar, né? Só que a mandioca é uma lavoura que traga muita terra, né? Hoje em dia o povo tá fazendo... Tô fazendo planta mandioca, tira mandioca, planta arrozco meio. Ah, planta o meio. Daí deixa aqui a palhada cultivar na terra lá, daí no outro ano planta mandioca de novo. Pra servir assim de um esterco natural ali, né? É. Não, eles tão bonitos, Antônio. Hã? Esses um aí? É esse aqui, ó. Nossa, que bonitinho que tá. É. É. Esse aí tem um sanguinho, né? Olha. Esse da ponta aí. Aqui? É. Aqui tem uma abezinha fêmea. Abezinha fêmea, né? Vem, 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 vem. Fica mais no pasto, Antônio? Fica mais no pasto. E água pra eles? Tem água aqui nesse pasto? Ah, bebe lá. O senhor, por favor, o senhor fica aí com ele. Aí, pessoal, o Tonho tá... O Tonho é filho do Sonico. Ele tá buscando os bezerrinhos que eles compraram. Pra levar ela lá pra sede. Ô, Tonho, acho que passou um de lá. E aí, pessoal, ali tá os bezerros. Os bezerros tão muito bonitos. Tá. Nossa, eles tão bonitos, Antônio. Bonitos. É tudo castrado já? Não. Não, é um do oi maior aqui, é. Esses um... Esses um não é pra carro, não, né? É. Ah, é pra carrear também? Ah, já tão tão manchinho, já. Ah. Já tem tudo a pareia certinho, né? Aqueles dois maiores ali. É, os dois vermelhos. Os dois da barbelinha apontada. E esses vai usar hoje? Não, eles não. Aí tão manchinho, mas... Ainda tão meio... Meio burrado, ainda. Pra andar na cidade, não tá bem preparado ainda, né? Certo. Ô, Antônio, você já é casado? Eu não. Não? Você mora com o pai e com a mãe? Eu moro com o pai e a mãe, eu. Você tem quantos anos, Antônio, já? Tem 46. 46, novo ainda, Antônio. Aí você começou a carrear com quanto tempo, Antônio? Mexer com a boiadinha? Eu não sei, molequinho pequenininho, eu gosto de mexer com isso, né? Papai sempre... Acho que o pracinho do estado ali tem um homem que morava, morou ali, ele tinha boiado de casa, o papai ajudava a ver a terra. Ah, ajudava? Eu sempre saía atrás de igreja, viu? Aí foi observando e... Eu me mexendo, eu gostava, toda a vida eu gostava. Mas gostou mesmo, Antônio? Ver a boiadinha, arrumadinha, né? O meu avô morava pra baixo aqui. Aí morava aqui? Eu me mexia mais boiado aí, sempre saía de guerrinha. Aí eu gostava de mansal de guerrinha ali no curral da casa dele ali. E já tinha um carrinho, você manzava com pneu? Não, mansal, tinha só a carrinha ali no guerrinha. Tem gente que... Eu me dava no curral, o curral era grande. Ah, curral grande? Poria a cazinha só e ficava andando atrás dele, os carros. Escanjado, né? Não podendo currar, só. Ah, filho do povo. Mas gostou demais, né, manzão, boiadinha? Eu não vi as pessoas, mas se eu tivesse um espaço, eu ia ter um boiadinho também pra mim. Tem um carrinho de boi. Aí a gente começou a trabalhar, foi ganhando os dinheiros aí, e aí começou a comprar os dinheiros pra mim mesmo. Aí começou a comprar, aí o seu pai já... Deu trabalho pra arrumar primeiro, depois que arrumou a primeira, daí foi fácil arrumar. Foi comprar de dois em dois, Tonho? Ah, não, quando eu comecei, eu comecei a comprar de um em um. Ah, de um em um? É. E tinha a cor preferida, Tonho? Sempre gostou dessas cores mais vermelho e retinto, essas cores assim? Ah, meu, meu, sempre foi mais bonito, né, mas quando eu comecei mesmo, eu comecei a comprar de qualquer coisa. Comprar preto, comprar branco, não importava. Ah, não fazia pareia certinho ainda não, né? Deu os biselos. Deu os biselos. Ah, Tonho, sempre bem puxado pra giro, né? Esse de trás aí, ó, tem até o copianzinho, né? Tem, 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 tem. A sua mãe também trabalhou bastante, né, Tonho? Ah, vida inteira, né? É, seu pai falou aqui de que não ia gravar com ele. Não sei se ela falou, sei lá, mas ela perdeu a mãe. Quando a mãe já morreu, ela tinha cinco anos, né? Cinco anos, Tonho? Nossa, que judiação, né? Logo o avô arrumou, a outra mulher casou, arrumou sim logo, seguiu do canal, e daí a cuidada falou para ajudar a cuidar. Ah, tinha que ajudar a cuidar dos irmãos mais novo. Ah, do irmão mais novo. Nossa. Caliguete, assim também, ó. Tem jeito de cacá lá, é... É, é, é. É, 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 muito sofrimento, né? Assim, assim, a gente levantando aquela friagem, nova ainda, né? moiava o pé tudo cedinho podia estar com frios de que fosse tinha que eu tô indo vai tampar o bezerro passar lá não o carro senão a nossa então a sua mãe coitada foi judiado então coitada trabalhadeira né hoje ela vai lá na cidade viu o filho tá dependendo da minha irmã a gente está aí ela aqui né minha irmã é casada morre já quer andar né então os outros anos eu vou a minha irmã vem que busca ela e ela quer distrair um pouco né tu dizer que tem nome esse aqui quase que o nome desse aqui sembrante navegante é que a parede do do sembrante é o estrangeiro é o jurinho e o companheiro do navegante que é o maior lá chama Galei Galei e você comprou por aqui mesmo a região aqui mesmo eu tenho de quatro ao invés de congolhar eu vou olhar de prazão eu vou ficar mais aqui ó senão eles vão estranhar aí eu não tá mais como você vai acostumar que você é a hora que você abrir lá eu e aí o Tony tá levando a boiadinha ali e o sugerjão tem uma boiada o o o o sonico tem mais uma boiada errada também aqui E aí e olha que bonitinho uma boiadinha bem domada dá gosto de ver o pessoal muito gente boa recebeu a gente aqui e aí e aí oi que lindo e aí e aí e e aí e aí oi oi ó a vocês é faz na na desintegradeira faz um rolão na desintegradeira na picadeira aqui chegou a ter na época do seu avô, chegou a ter moinho aqui, ô Tonho? meu avô tinha ali tinha? fazia fubá lá, trocar fubá o pessoal quando precisava trocar um fubá e levava ali fazia o canjicão também fazia tudo isso era bom, ajudou muita gente na época do, na época o povo não tinha muito recurso, os mais pobres aí trocavam fubá faziam bolo tudo solto, até bonito é tudo galinha caipira? parece tão grande será que não está mestiçado com índio gigante, não? não, nossa, são graúda será que eu não vou extrair não, Tonho? é, Gui essa raiva de galinha aí é uma boa isso que eu estou vendo a galinha da graúda bem despontada, né? olha que rama que é essa, Tonho? é essa própria porvilho? é, ela é própria porvilho e aí é até de arco branco essa é desenvolvida também pela Embrapa também, sei lá desse, né? você aproveita o terreno para tomar o meio no meio, né? ela faz uma coberturinha nela, a terra também é boa, né? foi aí aí, essa palhada vocês não põem bezerro para bater, não? não, essa palhada aí fica do jeito aí, né? ah, fica ela entra na terra e serve de esterco para o outro ano para a terra não ficar para a terra não ficar exposta, né? aí, pessoal a boiada olha que coisa bonita ali dos ouro também vem carreiro, Tonho vai, todo ano ganha para o mundo lá também de Conceição até nos ouro ali é, dá quantos quilômetros? uns 10 quilômetros? lá dos ouro aqui na caixeira? é ah, não dá 6, 7 quilômetros ah, pertinho, Tonho e tem caminho também que corta o corta a traio, né? é Tonho, aquela estrada essa estrada de terra ela dá no asfalto? cortado aquela estrada que nós estávamos seguindo a principal que nós estávamos seguindo ela dá no asfalto ali? é, sai lá na Santa Rita, né? essa estrada aqui que você está passando aqui ela roubar a serra aqui você atravessa ali o bairro da Caperinha ali vai sair lá no asfalto o sentido de Itajubá Santa Rita, Itajubá a sai lá? é um pouquinho de leite e aí menino pensei que era manhã de filho do carro de boi pensei que eu ia andar do carro de boi mas lá em casa só uma lua rapaz e aí graças a Deus vai lá vai lá leva uma chipada pra fazer olha fala bom dia tudo bom com a senhora? tudo bom a senhora é parente deles? amiga amiga deles? mora aqui também? eu moro aqui naquela casinha ali ali naquela casinha ali aí a senhora pega um leitinho com esse aqui? é, eu vim hoje de um jiguassu a senhora de São Paulo? é qual que é o nome da senhora? Marilda depois da senhora vai lá no desfile? então pensei que era amanhã hoje não dá eu cheguei ontem? chegou ontem tem que desarrumar a mala ixi arrumar a casa olha, você viu? ele fica tudo no tudo mansinho né? já fica par par né? é até bonito de ver né? essas coisas da roça é bonita demais né? eu amo esse lugar aqui nossa é isso que eu falei pro Sonica nosso lugar que é muito gostoso morar é ter paz é ficar no lugar desse olha, eu vi o último jiguassu é lugar de escampar o sol bate cedo né? pega cedo a tarde não tem sombrê do guarda-casa a minha área ali a porta da cozinha já levanta cedo você vê toda essa paisagem linda nossa, bonito demais muito gostoso morar aqui, né? eu sou apaixonada por esse lugar o pessoal aqui é abençoado nossa aqui é, graças a Deus com Deus prazer conhecer a senhora Deus abençoe cascanga vai colocar na boiada ô Tonho parece que já parei de lado já aqueles dois já parei aqui de frente? esses dois que estão juntos eles já parei não é não, né? não a queipia lá como é que vocês conseguiram virar ela pra cá? a trator puxou, né? vocês vão fazer o que com essa torta? a água aí estão deixando ela secar enxugada em água vai tirar uma madeira vai tirar uma linha umas linhas essa aí tá bonita vai tirar a água vai tirar a lenha porque a fogueira não harta eu só saia os carrinhos antiga nem saia só ficava dois, três dias no moto cortando lenha é? fazer lenha pra fogueira os antigos aquela fogueira que faz lá faz lenha de cima isso aí esse desfile a tradição dele antigamente era pra puxar lenha pra fogueira olha e toda a vida que nós foi nós vai desde 98 nessa festa lá desse desfile todo ano aí do começo nós gostamos de levar um carro de lenha aí vai firmando mais aí já deixa na ida ou depois que volta com o carro? na volta vai lá no campo e sobe bem então que se pisa tudo acostumado já né não? é pouco ainda nunca vi um carro carregado assim o eixo dele é que madeira Pereira aqui tem alguém que mexe com o carro de boi que faz? no carro de boi não tem coisa não aí em Congonhal já cai né em Congonhal tem bastante né eu gravei com ele lá é fazedor de carro foi ele que fez? é o seu vizinho é caprichoso nossa é os bezerrinhos que estão aqui lambendo o sal essa boiadinha que também estão mançando ela pra pra carro também a água aqui também é na fartura né Toi não depende de bomba não né pato ou gancho? que tamanho aquele é marreco preto lá pato também é fornalhinha antiga bem feitinha faz tempo que tem aqui tá bagunçado mas quando nós vamos fazer as coisas nela bruto nós limpa tudo assim feita em volta da casa fica bonito demais né chique o que aqui o esterquinho dela vocês dão pra roça também? põe põe pra cafezar cafezar assim um estercão né o que tem mais nutriente vai ser a galinha né aqui é os ninhos né quem fala o balaí pode ser alguém que faz alguém faz aqui tem uma galinha aqui também dentro do balaí aqui esse aqui tá chocando que legal dois lados tem um lado de cá e um lado de cá primeira vez que eu vejo isso de quem foi a ideia? não sei o que fez quando faz um torreio essas coisas mata um porco aqui os ovos aqui né deixa eu mostrar os ovos pessoal eu gosto de ver ovo caipira pessoal tem muita coisa que o povo não usa mais nada então o 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 E vocês mantêm aqui a fornaia, eu tava no seu filho, a fornaia ali, né? A hora que eu mandei comer um biscoito, eu limpo ela lá, põe um pouco, põe um biscoito. E a fornaia é bem feitinha, né, Sônico? É, bem feitinho. Os balaios, com os lindos e galinhas, e aqui debaixo eu vou mostrar pra vocês aqui a fornaia. Olha que cor bonita. Tudo Tonk fez. Os patins, tá aqui? 95 anos. Aí o senhor já começou a carregar, já? Eu parei uns dias, daí meu rapaz começou, mas são do Zerrinho lá, que ele criava lá, certo? Daí na emenda dele ele mandou comprar. A primeira boiadinha do senhor foi o pai que deu ou o senhor foi preparando? O meu filho comprou mesmo. Ah, o filho comprou. Mas o negócio é desse jeito. O meu pai, meu pai era povo antigo, era muito bravo, certo? Era bravo, né? O meu filho, ele fez com a que cor, ele perdeu aí, nossa senhora, eu preciso. Ele deixava de castigo? Deixava de castigo e metia o pau. Metia o rei mesmo? Nossa, era bravo demais então, né? O meu filho começou lá com ele, tinha quatro de Zerrinho vermelho lá e meu pai tinha um arraio a menos, ele agarrou e mansou os quatro de Zerrinho. Contra a diretiva, senhor. Mansou os quatro de Zerrinho, ele falou assim, eu digo, pai nosso, ele chamava meu pai de pai nosso. Pai nosso, se for vender os de Zerrinho, vai vender pra mim. E não vendeu nada, chamou outro lá, vendeu os de Zerrinho pra outro, certo? Vendeu mansinho já pra outro? Vendeu mansinho pra outro, nem fala pra ele, não fala pra outro, certo? Nossa, se fosse um pai bom, não podia falar pra ele, olha, você mansou o de Zerrinho, você quer comprar o de Zerrinho? É, dá preferência pra ele, né? Não quis dar, vendeu pra outro, meu filho falou assim, tirou o chapéu da cabeça e falou assim, se Deus quiser, meu pai, falou pra mim, pra mim, meu pai. Daqui uns dias eu tenho de mil, aí tem de Deus. Já vendeu umas cinco boiadas. Tudo mansinho, e agora tem sobrando até, né? Aí ele falou, meu avô não quis vender pra mim, mas daqui uns tempos eu tenho de mil. E o tanto de boiadas que ele tem agora, né? Só, Nico, e boi mestre aqui, o senhor também, acabou com muita boiada, esses boi mestres, o senhor também já viu por aqui, esses boi sinado mesmo que vira só falando com ele? Aí, de primeiro tinha aqui, de primeiro, antigamente, que era só carro de boi. Passava aqui nessa estrada aqui? Aqueles buracos, aqueles gostos lá, tudo cafezado lá, puxava o café só no carro. Ah, pra aqueles... É, lá no carro, aqueles matos, tudo cafezado. Aí, aí, via daqui mesmo, via carro andando por um lado. Morreu o fazendeiro, sim, foi ligando mão, ligando mão, acabou com tudo. Não tem nem um carro guardado na garagem mais? Não tem nem um carro que foi com o pai. Nossa, que pena, né? Os que guardam mais tradição aqui, mas é o senhor e tem mais gente aqui. Não tinha mais que fazer caminho, fazia caminho no cafezado da Deiroso, assim, no chadão. Ah, no chadão? Cinco carros de boi carregadinho de café, sem sacar, sem nada, e de si vinha parar no fundo. É? Não tombava, não tirava uma fruta, né? Olha, como é que o povo era inteligente na época, né? O povo era inteligente. O povo gostava de boiar, né? Aí, tinha o fazendeiro tinha. O boi quer maconha, né? Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Aí, pessoal, o Sonico tá trocando a boiada ali pra dentro ali. Agora ele vai colocar os boi na canga. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. A gente, nós temos alguma coisinha, mas bem arrumado não é não, porque se for arrumado bem arrumadinho, não tem jeito. Ah, mas tá bem arrumado sim. Tá tudo limpinho, boiado bonito, tudo limpo. Corral tudo certinho. Tá de parabéns. Os dois bairros trabalham junto? É. Trabalho os dois. É um bairro com vermelho. É um bairro e um vermelho. O senhor sabe o nome desse tudo? Sabe. Não, eu esqueço um pouco, mas lembro. Esses dois aí é qual, Tô? Esse aqui trabalha com aquele de cima que ele tá pegando lá. Ah, esse aqui? Esses dois é o guia? É o guia. Agora ele tá pondo aquele lugar, esses dois lá, porque eles são muito mansinhos. Esse aqui lá, se põe na guia, na cachoeira, ele quer ficar meio brabo. Ah, esse aqui, em densidade? No meio ele é um coitado. No meio? Ah, no meio não faz nada. No meio não faz nada. Ele é mestre mesmo, esses dois bois. Aí tem duas juntas, ele é de guia. Qualquer desses trabalha na guia, essas duas juntas? Tem só quatro que trabalham na guia. Os bois de guia são mais difí... Os de guia, Sônico, é o mais difícil pra ajeitar? É o mais difícil. Ou é... O de guia é o mais difícil de arrumar. Entende? Esse aqui, aquele não é que é o de guia. Ele trabalha com ele também. Trabalha também? E esse aqui, trabalha com o vermelho. Tem quanto tempo essa boiada aí? Ela tá de quatro anos pra cima. Quatro anos, boiadinha nova ainda, né? Quatro anos pra cima. O cangado tá sem açougue, sem nada. Bem mansinha mesmo, né? Olha o dia que eu falei pro senhor que vale mesmo. Então, Sônico, como é que pode, né? Tem dois ali, eu comprei por 700 contas. E o Brasil endireitava, porque do jeito que tá aí, tá feio mesmo. Eu também ouvi, eu tava falando pra o senhor, eu gostava dos milionários de mim, mas tá perdendo teu gosto. Ficando difícil, tá ficando difícil. Ah, mas se Deus quiser, vai dar uma melhorada, porque tá ruim mesmo. Ô, Sônico, os cafezal aqui pra cá já acabou a coeta? Não, mas agora que estão coelhando. Agora que tá começando? Agora que estão começando coelhando. Pra nós, já tá dando bastante café, mas faltou chuva ainda. Ah, faltou chuva, né? Faltou chuva. Esse ano foi fraco pra chuva, né, Sônico? Ficando fraco, café gosta de chuva. É, pra nós foi fraco mesmo pra chuva. Café gosta de chuva. Mandioca, eu não gosto de chuva, não. Ah, mandioca não gosta. Se chover muito, ela não gosta. Aí a boiada vai saindo agora. Essa montagem é treinada mesmo, né? O senhor Vicente, aí ele, o Dito, antes de mandar o convite pra nós, ele já falou, já mandaram o convite pra mim aqui. Ah, o senhor Vicente, ele é querido em toda festa, ele é... Querido mesmo. É, companheirão aqui, homem lá. E a boiada é acostumada a trabalhar mesmo, né? Vai certinho, Sônico? Também usa direto, né, Sônico? O meu rapaz saiu daqui lá nos cortinhos, na Aratela, porque gosta, né? Lá nos cortinhos, né? É mesmo, né? E a longe... A Aratela tá debaixo de chuva. Saí daqui umas 11 horas, chegou lá, tá te conhecendo. É longe lá, né? Longe. Aí, pessoal, a boiada é fácil, certinho, olha aqui. Boiada bem trabalhada, bem treinada. Quanto tempo tá essa boiada toda, é as todas juntas, Sônico? Hã? Essa boiada tá junta faz quanto tempo? Ah, não lavo na outra, pra um que faz, um vai tudo. Porque o trabalho certinho, manda fácil, já faça isso todo, né? Faça tudo. É uma boiada bem treinada, assim, dá gosto de ver. Esse barulho lá em cima, que é motosserro ou roçadeira? Apanhadeira de café. Apanhadeira de café. Bonzinho que ele fala. Aquela um que vibra o pé de café, assim. Aqui o senhor não usa, não, porque é tudo na mão, né? Não, o papai com café ali, ele usa uma máquina. Mas ele tá apanhando um cafézinho ali, o café novo, ele tá apanhando na mão. Ah, na mão mais baixinho, né? Agora desse é o mais alto que ele tá. O café ser muito novo, a mãozinha estraga ele um pouco, né? É, diz que estraga mesmo. Bom chegar lá dentro, lá. O Sônico disse que esse ano deu uma melhorada o preço do café? Deu uma melhorada. Melhorou um pouquinho, né? Mas o que eu falei pra turma, deu uma melhorada, mas vai ver o preço que vai pagar o adubo. É, é verdade mesmo. Eles são malandros aqui, né? Já faz uma coisa pensando na outra, né, Sônico? Já faz uma coisa pensando na outra. Agora se eu calculo vender três sacos de milho, não dá pra comprar um saco de adubo. Não dá, ué? Nossa. Teve gente que fez eu vender, que é financiado, porque vendeu a quarenta fontes o saco. Quarenta reais? Lavoura, só num ano perdeu setenta mil na lavoura. Setenta mil reais? E esse ano mesmo perdeu dezessete, né? Nossa, Sônico. Sai comprando o milho. Sai comprando, porque na hora de vender o preço cai, né? O preço cai lá embaixo, já tá barato. Cai mais? Porque o milho serve pra toda coisa, né? O povo antigo falava, que eu já falei pro senhor, o milho, se você não tiver outro alimento, se você tiver o milho, você breganha com os outros milhos, troco de feijão, troco de arroz. O milho pode fazer o fubá, a canjiquinha. Quireira. Quireira. Tratar de gado. Maior de soja. Tratar do gado, tratar das galinhas. É a base de tudo, é o milho. O milho, filha. Pra dar o gado bom de leite, ele dá o soja e fubá, né? Fubá. Mantém o gado gordo, saudável. Tem bastante milho ali, pra desculpar o paiô, eu fui levando, fui dando pro gado. Encheu o paiô, a outra varanda, tem bastante, falei lá e comi. Depois eu levava um pouco lá pro meu gerro, lá levei vinte e seis cajeiras pra guardar pra mim, lá que eu não tinha paiô pra guardar. Ah, o senhor tem guardado lá ainda? Lá, lá, na casa do meu gerro. O gerro mora onde? Aqui no... Ah, no Sacarandá. Casal. Ah, são casal, é o Tony e a menina? A menina que mora pra lá. Morão pra seco, o senhor tem a reveria. Caraca, quantos anos tem esse morão aí? Isso eu peguei de herança da minha mãe. Uns vinte anos? Tem mais de trinta anos. Mais de trinta anos. Deixa aí. E perfeitinho, né? Pra secinho e outra. Já falei pro meu filho lá, uma vez eu falei pra ele, eu vou comprar um pedaço de terra. Comprei mesmo, falei pra ele, esse morão da minha mãe aí vai servir pra nós fechar o pedaço de terra. Nós compramos dois arqueiros em cima, devemos um montão de morão, fechamos e guardei, guardei esse esteve, falei pra ele, nós ainda vamos comprar um pedacinho de terra pra nós fechar com o morão. Esse aí era antes da minha mãe. E tudo calipre vermelho, que coxado, né? Esse é o melhor que tem. Esse não caba de jeito nenhum. Nós fizemos a ceira lá, quando nós compramos, já faz 15 anos que nós compramos lá, ceiro que tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito. Os calipre de hoje já não é bom, eles não deixam das... É, não tem cerne, né? Não tem cerne. Ah, deixa eu filmar ainda aqui. Aí, Rosa, é igual antigamente, ó. Olha que bonito. Olha que coisa chique. Vamos despedir da senhora e eu vou chegando. Nós já vamos embora. Ai, tu vai mais um cafezinho, né? Você quer mais um cafezinho? Só um golo de cafezinho preto. Então vamos lá que... Ah, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro com a senhora. A senhora vai lá depois? A senhora vai lá no desílio depois? Eu não vou, eu não tô sentindo muito bem. Ah, a senhora não tô passando muito bem? Deu virose, ministro. Ah, deu virose. Eu não tô muito boa. Que a casa lá... Ah, que a casa lá era de quem? A casa lá era de quem? Do pai de senhora? Foi do meu pai, agora é de outro dono. A senhora ficou, é... Orfã, a mãe de senhora morreu, a senhora era novinha, com cinco anos. Quatro anos. Cinco aninho? E daí ia fazer... Eu sou de outubro, minha mãe morreu em maio. Morreu em maio. E daí ia fazer. Aí a senhora... Ela ficou tudo pequenininho. Tudo pequeno? Ela ficou com quatro meses. A senhora que cuidou? A senhora que ajudou a cuidar? Não, eu ainda era pequeno. Minha mãe tinha oito anos. E ajudou. Meu pai levou pra casa da mãe dele. Da mãe dele? É. A madrasta era boa pra vocês? É, era boa. Era? Ai, calma dela, meu coitado. Ela morreu também. É difícil, né? Uma madrasta ser boa pra panteado, né? Hã? É muito difícil uma madrasta ser boa, né? É, foi boa pra mim. Quantos irmãos depois nasceu da madrasta? Tão um pouquinho pra mim, eu tô conversando com ela um pouquinho aqui. Quantos irmãos nasceu depois do segundo casamento dele? Meu pai casou. É? Depois que casou de novo, aí nasceu mais quantos? Nasceu mais... Eu sou seis irmãos. Seis? E foi meu pacadão. Até mais nove. Mais nove, então foi quinze irmãos por tudo. Ah. Nossa, era muito fiarada por... Mas a idade dela não teve irmãos, a gente tem dezoito. Dezoito, filho? Que gostoso, o cafezinho feito na roça, né? É. O senhor corre quantos sacos de café por... por causa da corretora? O café é do... é dele e do meu giro, lá para a parrilha que é do Guilherme. O Guilherme já foi lá? Já? A parrilha da... Ah, aqui é cafézal lá, que é do Fichur? É, aquele lá é dele. Ah, eu conheço lá. Tem lá, dá mil e duzentos peças, cinquenta, sessenta sacos café limpo. Café limpo? Nossa, a terra lá é boa também. E eles adubam um pouquinho, põe isso aqui. Adubam certinho. Mas tá bonito o cafézal lá, hein? Tá bonito. Agora estão apanhando lá, estão apanhando para cá e o meu giro estão apanhando para lá. Estão apanhando para lá. Estão apanhando para lá. E usa maquininha também lá? Uso. Eu quase não gosto de maquininha, não. Não gosto de isso. O senhor também apanhou bastante café já? Na mão apanhei bastante. E eu, mulher. A senhora também apanhava café? Nossa. Para que eu fico exato, né? Nossa, a senhora também apanhou demais também? Hã? Trabalhava também bastante também? Trabalhava. Até na cabine. Estou caçando de arroz, que eu pedava arroz. É? É, porque aqui vieram tudo meu pai. Depois minha mãe morreu, aí você parou. Repartiu um pedaço para cada um. Repartiu. Aquela parte também, ali de baixo também, era tudo arroz, ah? Ali, na cabalhada, eu puxei lá 300 arqueios de arroz. 300 arqueios de arroz, não. Tinha bastante camarada, juntava 15, 20 homens, batendo no banco. No banco? No banco. Nossa, a senhora. Pegava oito horas, pegava o arroz, caiu, vai, um pouco. Pegava oito horas e ia até seis horas atrás, pegava o sábio de arroz, que levava lá na turra, hein? Carro de boi. Capunda. Como é, Capunda? Capunda. Já era de noite, né? Nossa. Os camaradas, tudo é animado hoje. Os camaradas vêm trabalhar para a gente, dez horas vai embora. Vai, vai vir na roça. É, mesmo. Ah, hoje mudou as coisas mesmo, né? E levava, tinha limpadeiro de arroz aqui na cachoeira? Tinha no cachoeira de primeiro, depois agarrou comprar as maquinhas para a roça, isso era... Ah, limpava já na maquinha para a roça, era uma vantagem para quem... Mais vantagem, né? Agora, os pais dele tem as maquinhas, quer vender, mas quem é que vai comprar, porque não tem arroz por embaixo? Não tem arroz, é, não tem. O pai do senhor é... É, plantava muito mi também? Plantava um pouco, não plantava muito, não. Eu comprava bastante. Ah, eu comprava mais do que plantava. E lá, a casa do meu pai lá, ele tinha lá, de porco lá, capada, que eu engordava lá, quando eu era moço lá, engordava cinquenta, sessenta. Cinquenta, sessenta? Porca no pasto, sessenta, lá tinha mais vinte. Nossa, então era fartura mesmo? O homem lá era dureza. O mangueirão era grande assim? Tinha que a área era grande? O mangueirão era um arqueiro de terra. Um arqueiro? Nossa, que a época era grande de chiqueiro mesmo, né? Era tudo cercado? Tudo cercado. Seca de bambu, seca deitado, seca de arame. Seca de arame. Capada ia engordar esquerdo de teto, fazer esquerdo de pé da fechada lá. Aqui que ia engordar para tirar, né? É, para tirar. Nossa. Eu vejo, tudo dia, toda semana tinha um comprador de porco aí para comprar capada. Agora não pode engordar mais, porque na cidade não pode matar, né? Não pode matar. A situação que a pessoa fica. É igual a que uma vez, que podia matar uma vaquinha assim, quando tinha uma vaca agora, matava, o salveiro vinha, buscava, deixava um pedacinho de carne para a pessoa, né? Hoje, fazendo, nossa, já vem fiscal em cima da murta ali que acaba com a pessoa. Onde o senhor é? Onde o senhor é? Onde o senhor é mesmo. Onde o senhor é? Onde o senhor é mesmo. Onde o senhor é? Onde o senhor é? Onde o senhor é? É. Ah, mas, isso tem que acabar. Deixa eu agradecer aqui o senhor, que depois a gente vai encontrar lá, né, senhor? Ah, eu não vou contar lá. Deixa eu agradecer o senhor que o senhor tem recebido o nosso aqui. Prazer em ter vindo aqui, viu? Deus abençoe. Eu que agradeço. Eu gostei demais do senhor, da senhora também aqui. Ah, vai. Deus abençoe. A gente vai chegar lá? Muito obrigado, amigo. Muito bom, tá? Deus abençoe. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, meu amigo? Tudo bom. Como é que você tá? Tudo jóia? Todo ano você vem no distílio aqui? Todo ano. Todo ano. Aí, pessoal, levando a boiada aqui de carro. A boiada de carreira. Ô, meu amigo. Tudo bom? Tudo jóia? Levando a boiada pro distílio. Faz bastante tempo que participa. Tudo bom? Opa, tudo bom, companheiro? Tudo jóia, senhor? Tudo bom? Qual que é o nome do senhor? Orlando. Orlando. De onde o senhor é? Do Campo Belo. Campo Belo? É. O senhor mora pra cá? Campo Belo. Campo Belo. Campo Belo. Campo Belo. Campo Belo. Ah, é o bairro do Brasópolis. É, bairro do Brasópolis. Essa boiada é do senhor? Não, é do meu parente lá. Ah, do parente. O senhor participa todo ano? Também tem. Todo ano é horrível. Todo ano o senhor vem? É. O senhor gosta demais? Ah, nem nem, desde criança. O senhor teve boiada também já? Viu não, ainda tem uma boiada. Tem uma boiada? A mim não tá aí, não. Ah, não trouxe hoje? Não. É muito longe de lá de onde o senhor mora, que é aqui? Ah, tem vinte e tantos quilômetros. Vinte e tantos quilômetros? É. Eu acho que mais de vinte. Ah, o senhor vem junto com o Tê, com os companheiros ali? É, com os companheiros ali. Sobrinhada, né? Sobrinhada. O Tê é sobrinho do senhor? É sobrinho. O senhor é irmão da mãe dele? É, o senhor é irmão da mãe dele. Não, os pais que são irmãos. Ah, os pais que são irmãos. O pai que são irmãos. O pai, o pai já faleceu, o pai dele, né? Já, já. O senhor é dos mais novos ou dos mais velhos? Os mais novos. Os mais novos. É, dos mais novos do tio dele, né? Como é que é o nome mesmo do senhor? Orlando Carreiro. Orlando Carreiro. Orlando Carreiro. É, Orlando Carreiro, bairro Campo Belo. Bairro Campo Belo. É. E essa tradição vem de pai também, ô sordão? Vem desde pai. Desde pai? Desde pai. Desde criança. Desde criança. De carrear, de estar junto com... Ah, é. Mexia. Eu gostei com a sobrinhada, né? E quando o senhor arrumou o primeiro boiadinho, o senhor lembra? Ah, lembro. Eu tinha uns... Dezoito anos. Dezoito anos. Aí, quando o senhor casou, o senhor continuou com a boiadinha ou... Eu continuo. Eu continuo carreando. É mais de cinquenta anos que eu casou. Mais de cinquenta anos? Mais de cinquenta anos. A esposa vem também pra ver o filho? Não, não vem. Ela não é de sair, não. Ela não é de sair? Não. O senhor não vai no carro de boi? Ah, eu vou. Sempre eu ia no carro. Vai andando. Vai andando. Ah, querido수가. Tchau. Tchau. Tchau.